Hoje não tem, né? Alô! Opa! Você nunca vai entender! Tá aí! Fiscal de Eco Gold, de Antigrão. Tá aí, né? Surpreendidos, né? Ele sempre tem um, ele sempre tem um. Um abraço do fiscal, mano. Um dos maiores personagens já desse início de mês. Ah, e deixando um recado pro mundo, né? Pro mundo!